Olá amigos, nós vamos aprender aqui hoje como plantar, cultivar a melissa em garrafas PET. Nós vamos fazer passo a passo, é bem fácil e simples de replantar ela. Fiz a abertura da garrafa, eu dobrei as laterais aqui para não ficar muito cortante e não danificar a planta. Essa aqui ó, já fiz o desenho aqui ó, já marquei. Após cortar, dobra as laterais. Também fiz aqui o furo para drenagem da água. Estou colocando aqui um pedaço de guardanapo usado, estou reutilizando. Você pode usar também manta de bidinho, um pedaço de filtro, para que o furo da drenagem aqui ó, possa estar protegido por ele. E assim não perder muito nutriente aqui. Vou colocar aqui o substrato. Vou retirar aqui umas estacas. E vou retirar aqui as folhas. Vou deixar somente essas aqui de cima. Agora vamos plantar. Mais uma. Mais uma aqui. Também vai precisar de dois arames para sustentação. Mais ou menos 30 centímetros. Dobrar também. As pontas aqui. Com alicate. Para sustentação das garrafas. E aqui os detalhes do arame. Você vai fazer aqui, este gancho na parte superior da garrafa. Eu cortei um arame aqui. Mais ou menos 15 centímetros. Vou dobrar aqui. Faz um gancho pequeno. E vou contornar a boca da garrafa. Vou dobrar aqui. Então ficou dois ganchos aqui. Para sustentação. Agora aqui no fundo. Aqueci no fogo a gás. Este arame. E furei aqui. O fundo da garrafa. Porque vai outro ganchinho aqui. Cortei este arame aqui. Mais ou menos 10 centímetros. Fiz uma dobra. Com alicate aqui. Um ganchinho. E ele vai aqui na parte de trás. Agora eu vou regar elas. Está pronta aqui. Esta aqui eu plantei também nesta garrafinha. E agora é só cuidar bem. Que logo estarão bem grandes. Bem viciosas. Espero que tenham gostado. Cliquem em gostei por favor. Inscrevam-se em nosso canal. E até a próxima.